Cada quatro estudantes, que estão os três, abandonam o cristianismo quando não entram na universidade ou mesmo nos últimos anos do ensino médio. E a razão para isso é que não conseguem dar respostas articuladas e inteligentes aos desafios céticos que enfrentam nesses ambientes. Cristianismo é uma experiência que envolve não apenas o coração, mas também a mente. Jesus de Nazaré, quando questionado sobre quais eram os maiores mandamentos, isso está no Evangelho de Mateus capítulo 22, verso 37, ele diz amar a Deus com todo o seu coração, sua alma e seu entendimento. Então Deus não quer que nós entreguemos o coração a Ele, mas deixemos o cérebro do lado e fora da porta. A experiência de amar a Deus é por completo. Existe um mandamento para isso, na primeira epístola de Pedro, no capítulo 3, verso 15, que diz que santifiquemos o Senhor em nosso coração e estejamos sempre preparados para apresentar tudo aquele que nos pediu, razão da esperança que é em nós. Então como parte de cumprimento desse mandamento da primeira de Pedro 3, 15, nós fundamos a Defesa da Fé. Defesa da Fé foi fundada como um ministério evangelístico, apologético, de apresentar as razões da nossa fé, apresentar as razões históricas, científicas e filosóficas para se seguir Jesus Cristo. Há razões intelectuais para se seguir Jesus Cristo. Então nós apresentamos isso num esforço envolvido nesse ministério, que tem a Igreja de Natal, mas é maior do que a Igreja, é um ministério. Nós viajamos aí pelo Brasil, pelo mundo, para enfrentar essas ideologias anticristãs, comunismo e todas as demais, e também esclarecer a relação entre ciência e fé. Essa é a missão do Ministério da Defesa da Fé. Legenda Adriana Zanotto